Sem doações ela fala tudo sobre a Beyoncé, sobre a Ludmilla Gente, tem coisas acontecendo há muito tempo, eu tô entalado há muito tempo Só vim pra explicar o que deu na notícia Não sou fã da Ludmilla, muito menos da Anitta Bora falar da treta, do que acontece E as conclusões comenta, você embaixo esclarece Onda diferente, esse hit deu e bota Participação especial de Snoop Dogg Rap renomado Ludmilla e Anitta A música bombou, mas algo a gente não sabia Não só Ludmilla, os vãs da Larissa também Foi três que cantou, mas a letra é de quem? Coitada da Ludmilla, detonaram ela à toa Comemorar sua música, a própria compositora Ludmilla sozinha é a autora titular Mas não metade dos direitos pro gringo participar E a Anitta Ligeira tentou entrar nessa de boa Colocou o nome dela escondido como autora E eu como compositora da música, eu acho difícil porque eu não pedi nada Ao vivo no encontro o clima foi pesado E a Fátima Bernardes botou lenha no babado Coisa que não é de hoje, é problema das antigas Uma grande confusão envolvendo você, Anitta O clima ficou tenso, mas manteve o nível Pra que houvesse uma paz realmente, você acha que isso é possível? E a resposta vem na hora, a mais pura verdade Lógico que isso é possível, se um dia a pessoa mudar o caráter Rainha Ivete cantou a música no Rock'n'Rio Ludmilla feliz foi expressar o que ela sentiu Postou orgulhosa pra gente sua gratidão Apenas porque a Ivete cantou sua composição De repente enxurrada de comentários maldosos A galera detonando, esculachando o eufórico A Lud sem entender nada foi tentar falar com a Anitta E ela como sempre se fez de mal entendida O motivo pelo qual os meus fãs tão falando Não tem a ver com você não Não tem a ver com ela mesmo Provavelmente tão bolados dela ter sentado, entendeu? Só pediu na humildade pra explicá-la pros fãs dela Que a única compositora da música era ela Coisa mais que natural, ficar feliz naquela hora A galera do Rock'n'Rio cantar com a Ivete a sua obra Depois disso a Ludmilla contou umas verdades Porque descobriu que a Anitta Juna trairá a Agen Que por trás das câmeras falsidade transborda A tela é um personagem, por trás ninguém suporta O outro acontecido mostra a falta de humildade Em detalhes dá pra ver quem é a Anitta de verdade O cantor latino conta a vergonha que passou Que na frente de uns gringos a Anitta humilhou Disse que tava numa festa na casa da cantora E perto de uns gringos descontraído de boa De repente a Anitta se intromete ao geral Aí que ia roubar a cena, né, naquele jeito dela Para a fotória e tal A mina mal cumprimentou, chegou ali na maldade Deu um oi esse bem frio, sabe? E os gringos perguntam pra ela quem é o cantor simpático Falou assim, ah, ele é old school Ele já fez muito sucesso lá atrás Mas hoje tá falido, tá quebrado Mas hoje tá falido, tá quebrado Sem nem imaginar a burrice que ela fez A Anitta não sabia que o latino falava inglês Ele tentou humilhar, traduziu as palavras O que ela não sabia é que eu sabia falar inglês, cara Entendi tudo que ela falou pro cara Humildade zero é o perfil da Anitta Se acha a melhor e tem que tá sempre por cima Se engrandece que foi ela que o funk explodiu E pelo seu intermédio levou fora do Brasil Anitta pra rebater numa música provoca E de resposta Ludmilla escreve cobra venenosa Uma cutucando a outra, tentar só dando notícia Quem deve tá feliz, nessa hora é o Léo Dias Ao vivo no encontro o clima foi pesado E a Fátima Bernardes botou lenha no babado Coisa que não é de hoje, é problema das antigas Uma grande confusão envolvendo você, Anitta O clima ficou tenso, mas manteve o nível Pra que houvesse uma paz realmente, você acha que isso é possível? E a resposta vem na hora, a mais pura verdade Lógico que isso é possível, se um dia a pessoa mudar o caráter Eita Se um dia a pessoa mudar o caráter Nossa senhora, essa doeu Tchau 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 Tchau